Música O quinto desafio de robôs da Rede Marista, ele tem um objetivo muito importante, que ele transcende os muros das escolas. O fim pedagógico, o fim realmente de uma proposta inovadora por se tratar de robótica. Por que não transformar robótica e transformar também essa condição de estar estudante, educador, professor e instrutor, pensando em algo que vá mobilizar ele mesmo para a sociedade num futuro melhor. São um dos maiores eventos de robótica do estado do Rio Grande do Sul, mais de 90 equipes participantes, com uma tipologia que interessa praticamente a todos. É um evento, é um open, ele é aberto, essa proposta. Tanto que nós temos mais de 20 equipes da Secretaria Municipal de Educação aqui de Porto Alegre, tem equipes também de Brasília, tem equipes de São Paulo, tem equipes de Caxias, Esteio, Canoas, enfim. Então, você percebe que estamos trazendo desde a educação infantil até o ensino médio, esses níveis de atuação para que realmente o nosso estudante de hoje, aqui do estado do Rio Grande do Sul, da Rede Marista, possa se qualificar e assim sucessivamente estar preparado para a vida. Música 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 Música